Começo desmontando os oito pregadores, no passo seguinte vou grudar quatro deles dessa forma aí. Vou fazer a montagem da primeira parte e agora da segunda parte, grudando de forma diferente. Observa que o desenho final fica diferenciado. Agora é só reforçar com a cola quente e grudar aquela primeira parte que eu tinha feito no início do vídeo. Olha que lindo que ficou! Com a tinta PVA acrílica ou spray, faço a pintura e vou fazer um suporte aí com um pedacinho de fita de cetim. E esse é o resultado final. Você pode utilizar esses pregadores de outras formas também para obter resultados diferenciados.